Muito bem, gente! Já senta aí o dedo no like, ativa a notificação e comentem. E esse trio, hein? Ei, hoje um desses aí vai vazar. Eu quero passar pra vocês algumas informações valiosas sobre quem vai deixar o reality hoje. Primeiro o seguinte, já se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa a notificação e comentem. Olha aí o Pelezão, o fazendeiro, hein? De acordo com os dados disponíveis na enquete criada pelo portal UOL, Bárbara Borges, é a favorita pra continuar na Fazenda. A atriz possui 38,16% dos votos e a mais querida do público entre os três roceiros. E ultrapassando inclusive Vini, hein? Vini Butel aparece em segundo lugar logo atrás de Babi, com uma porcentagem de 38,14. Nossa, encostadinho com a Babi. O modelo protagonizou aí uma competição acirrada, isso, e com a PO. E também deve permanecer na disputa pelo prêmio da Fazenda. A próxima PO a ser eliminada do programa deve ser Pétala, Barreiros. A PO contabiliza apenas 23% dos votos do público. O que eu tô achando bacana dessa roça é que tá tudo muito acirrado. De manhã o Vini tava em primeiro, a Bárbara em segundo, a Pétala em último. Depois a Bárbara em primeiro, a Pétala em segundo e o Vini em último. Agora a Bárbara tá em primeiro, o Vini em segundo e a Pétala em último. Ou seja, muitas pedras vão rolar daqui pra de noite, né? Pois é, vou pedir pra você já se inscrever no canal, pois nós estamos de olho em tudo que acontece. Quer ver mais uma vez o que é? A porcentagem, como é que está? Pois é, Bárbara com 38 e 16. É um decimal, menos que um décimo. Vini com 38 e 14. A Pétala com 23 e 70. E o fazendeiro tá como? Tá só de boa, olha só. Pois é, Pelé, vou esperar ele indicar a Bia aí semana que vem, hein? Ser top. Bom, por enquanto é isso aí. Já se inspira aí nos comentários de quem vai comentar pra você também fazer seus votos. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar também o sininho da notificação e comentar. Olha quem que tá junto aqui, ó. Só dando um spoiler dos vídeos que eu já coloquei. Fofinho e chai. Pra desmascarar logo a Deolane, né? Bom, Pétala, foi bom. Enquanto durou, na verdade não foi bom. Você é muito chata. E a Deolane vai ficar sem você. Acho que a Pétala vaza, hein? Depois o Vini vaza junto, né?